Essa pequena começou a amar música desde cedo. Enquanto suas amigas queriam brinquedos, a Joana pediu uma guitarra. Mesmo vivendo em uma cidade pequena, ela pensava grande e sempre colocou sua energia no sonho de virar uma cantora. Ela pratica todos os dias no quarto. Eu estou sempre por perto, eu sou sua maior fã. Eu e centenas de pessoas que assistem a Joana tocando na internet. Então nada pode dar errado, nem com computador e nem com energia. Acredito tanto em seu talento que eu escrevi em segredo um festival de música. Quando chegou o grande dia, a minha filha teve duas surpresas. Uma guitarra linda e ver seus seguidores na frente do palco. Mesmo vivendo em uma cidade pequena, Joana pôde contar com um fornecimento eficiente e ininterrupto de energia. Quando os sonhos de Joana e a cidade são iluminados por um sistema confiável de energia. Isso é engenhosidade para a vida. Eu tenho a vida melhor do lado do dia. Não vou esquecer de ver seus Canada.